Fala galera, beleza? Aqui é o Lucas e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo no canal de Brawl Stars. E quando vocês estão vendo, eu já economizei muita caixa só pra fazer outra abertura pra vocês. Sim, hoje vai ser a abertura de novo. E gente, agora eu vou falar uma coisa pra vocês ganharem Brawler. Bota o código BFA. Essa pessoa tem um canal no YouTube, o nome é BFA também, e ela já fez dois vídeos ganhando Brawlers com esse código. Então, botem esse código pra vocês ganharem Brawler. Eu também botei, que assim tem... Ele já ganhou lendário, músico, raro, super raro com esse código. Então, então eu botei esse código aqui. E eu não ganhei a Brawler ou vocês, mas não me julguem, por favor. Então, então bora começar. Bora de M's, de partidinha. Depois a gente vai, vai, vai abrir as caixas. Pra ver se vem algum lendário, ou épico, ou mítico. A pessoa falou, tá mais de adi pra mim. Eita! Eu não sei o que acontece. Ela ficou uma mágica. Porque toda vez que eu venho gravar, essa internet trava. E nunca dá bom. Aí quando eu paro de gravar, a internet o quê? A internet volta normal. Porque ela muito rouba. Duba dona. Duba dona. A bebida, isso aqui. A bebida, bebida. Olha a peninha. Não tem a peninha. A pena. A pena. Que pena, a pena. Eita! O Boli está encurralado com o robô. Tem um broço aqui. Tem um broço aqui. Eu vou mais uma peninha. Eita! Eita! Tá ok, ficamos em terceiro lugar. E agora vamos abrir as caixas. Vamos abrir as caixas. Então vamos começar. Gema. Já veio gema na primeira caixa. Meu Deus. Vamos abrindo. Vamos abrindo. Vamos abrindo as caixas. Vamos abrindo as caixas. Peixinhas. Isso. Vamos. Vamos. Cadê? Cadê? Quero brawler. Quero brawler. Quero brawler. Super fail. Ah, super fail. Malvada. Três tickets. Três tickets é bom. Ai, finalmente. Tava demorando. Vamos aqui. Agora vem. Agora vem. Agora vem essa. Agora vem essa. Ah, não vai vir nada. Não tá vendo nada, gente. Eu acho que não vai vir draus nenhum. Tô sem esperança. Tô muito sem esperança. Não vem nada nessa caixa de bora. Oito. Bela. E oito bichos. Então, gente. Não veio nada. Como sempre. Então, é isso, galera. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. E ative o sininho das notificações. Pra vocês não perderem nenhum vídeo novo. Então, é isso. E tchau.